Gente, eu quero dizer pra vocês que tem sim muita coisa vindo. Eu tentei esconder, tentei relevar, mas não consigo controlar mais. A barba cresceu, não consigo cortar. Resumindo, uma fase nova está chegando e eu estou trabalhando pra que seja o mais rápido possível. E é isso. Sim e não. É porque, sei lá, a gente tem diferentes opiniões e gostos em qualquer lugar. Isso não é alheio nem exclusivo daqui, por exemplo, que é um lugar que é muito receptível de diversas culturas e pessoas. Mas mesmo assim, no Pará, tem gente que odeia Tecnobrega. Tem gente que quer matar quem escuta Tecnobrega e principalmente quem escuta muito alto. Mas eu amo. Eu já abro a minha cerveja quando eu escuro. Eu acho que a gente está começando a se entender. A gente já teve um boom, por exemplo, da bossa nova. A gente teve um momento de música exportação, o samba. Sei lá. A gente tem uns nichos musicais que tem uma troca, são exportados. Mas eu acho que a gente está vivendo uma fase muito legal agora, que é a troca da música pop. Isso me deixa muito feliz. Ai, eu amo a Luna George, amo a Mo e Charlie XX. Eu vi o show dela e fiquei louca. Gente, autotune é uma textura. Não quer dizer que a pessoa não sabe cantar, é só uma textura. Tá? É menina, menino, 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 menina, menina. Ai, eu ia colocar a Maia de Maraíza em homenagem ao Brasil. Quanto mais estúpido eu me mostro, mas me entupo de amor. Então, tchau, lá, 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 lá. Pois só o site passou, tchau, lá, 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 lá.